Música Honra ao Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Provérbios 3, 9 e 10 Honra ao Senhor com os teus bens Jacó teve um sonho quando se dirigia para Arã E o Senhor lhe apareceu e prometeu dar a terra em que estava deitado a ele e a sua descendência E ao lugar deu o nome de Betel que significa casa de Deus Jacó então fez um voto de dar o dízimo a Deus de tudo quanto este lhe concedesse Gênesis 28, 10 ao 22 O rei Davi reconhecia que tanto riquezas quanto glória tinham origem no Senhor E declarou Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos 1 Cronicas 29, 12 e 14 Realmente tudo o que temos vem do Senhor É uma honra podermos ofertar as premissas das nossas rendas As igrejas da Macedônia pediram a graça de participarem das ofertas Com muitos roubos a Paulo Mesmo em meio à profunda pobreza deles 2 Coríntios 8, 1 ao 4 Diante disso Vemos o quão importante é exercitarmos o nosso dom de ofertar riquezas materiais Para as necessidades da igreja e da obra do Senhor Ofertar é graça, não é prejuízo Em Mileto, Paulo recordou as palavras do próprio Senhor Jesus Mas bem-aventurado é dar que receber Atos 20 e 35 Portanto, honremos ao Senhor com os nossos bens Atos 20 e 35